Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Deixe de ser sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus fez de José, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus E os sonhos de José, eram os sonhos de Deus Faça como José, não desista de lutar mesmo Em grandes números, não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Aleluias, glória a Deus, bom dia a paz do Senhor Jesus Pastora Jocenete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus Família pão da vida, família amada por esse Pai maravilhoso Bom dia, pastor Domingo, dia 2 de janeiro Segundo dia do ano, em 2022 Nosso Deus é tremendo Nosso Deus nos dá cada dia um sopro de vida Então seja grato neste domingo Em nome de Jesus Verdade, meus amados Nós queremos falar sobre sonhar com Deus O sonhar com Deus é quando você sonha Acreditando que quem vai realizar o seu sonho é Deus Aleluia Porque os sonhos mais impossíveis Eles são realizados quando nós sonhamos com Deus Verdade Quando nós temos Deus à frente Então hoje a nossa mensagem é sobre isso E vamos falar sobre personagens da Bíblia Que sonharam e que esperaram sonhando E olha que foram lutas terríveis Nós queremos direcionar essa mensagem agora ao seu coração Falando sobre José 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 ele foi um sonhador Ele sonhou que Os seus irmãos se prostravam diante dele Até mesmo o seu pai E houve uma zombaria grande da família dele na época Dizendo, mas como é que pode? Mas isso aconteceu no Egito Mas esse sonho aconteceu Depois que José Passou Pelo mercado escravo Passou pela casa de Potifar Pela prisão Até chegar ao trono do Egito Quando seus irmãos e seu pai Ao chegar lá tiveram que se prostrar diante dele Porque era um ritual Obrigatório Se prostrar diante da maior autoridade do Egito O próprio faraó disse Eu só serei maior do que você quando eu estiver no trono Aleluia O faraó colocou o anel dele O anel real No dedo de José José sonhou com isso Sonhou José não sabia o que seria feito Mas houve um processo Mas houve um processo para que o sonho de José se tornasse realidade Que processo foi esse? Foi o processo de José permanecer fiel A fidelidade de José Foi que levou José ao trono do Egito Foi que levou José a ser o salvador da sua família Que veio buscar alimento Senão morreriam de fome Veio buscar alimento no Egito E salvou todo o Egito E as nações Foram salvas Porque o Egito tinha alimento armazenado Para manter todas aquelas nações Durante aqueles sete anos de seca Mas o que foi que levou José A ter o seu sonho realizado? Foi exatamente José Não ter se desviado dos caminhos de Deus Na casa de Potifar A mulher de Potifar quis ter José como amante dela Mas José recusou Ele não aceitou Se ele tem aceitado O projeto tinha caído por terra Porque Deus é fiel para cumprir Agora Deus só vai cumprir na vida de quem é fiel Mas José fugiu José foi para a prisão José na prisão Ele foi fiel a Deus Na prisão Ele foi verdadeiro Quando aqueles copeiros Perguntaram a José Sobre a interpretação Do sonho deles Ele deu a interpretação E nessa interpretação Ele não negou Que um retornaria Para servir faraó E o outro seria enforcado Ele falou a verdade Mesmo sabendo que essa verdade Iria doer no coração daqueles homens Mas ele foi fiel a Deus Porque quem gosta de mentira Quem ama mentira Não está a serviço de Deus Está a serviço do diabo O diabo é que é o pai da mentira José ele foi fiel Ele foi verdadeiro Ele foi tentado Mas não cedeu as tentações Mas quando o inimigo colocou A bandeja diante dele Que era aquela mulher de potifar Aquela mulher sedutora Perigosa Ele correu dela Fuja Até da aparência do pecado Ele obedeceu a palavra E fugiu E exatamente por isso Deus o honrou O que eu estou querendo dizer Com isso irmãos É que nós estamos No início de um novo ano E nós precisamos Sermos fiéis a Deus Para recebermos O cumprimento Das promessas Que Deus tem Em nossas vidas Aleluia Sabe por quê? Porque do contrário Você será uma pessoa Que não vai ter O cumprimento Dessas promessas Porque o compromisso De Deus É com a palavra dele Deus é fiel E não pode negar A ele mesmo Mas Deus só é fiel Na vida de quem é fiel Quem sai da promessa Quem sai da presença Perde a promessa A promessa É para quem Permanece na presença Do Senhor Recebendo do Senhor E obedecendo ao Senhor Por quê? Porque Deus não vai abençoar A quem vai festejar Com o inimigo Deus não vai lhe dar bonança Para você festejar Com o inimigo Não Deus vai lhe abençoar Deus vai derramar Sobre a sua vida Para você agradecer a ele E ficar ao lado dele Porque o que Deus quer É a sua salvação É a minha salvação É a salvação Da pastora Jossanete Deus quer isso Deus vai dar uma benção Para lhe perder Eu vou abençoar você E você vai para o lado Do inimigo E aí eu perco você Então o Senhor Que é consciente E sabedor De todas as coisas Porque ele é Onisciente Onipresente Onipotente E a palavra dele Diz que os olhos dele Estão como chamas de fogo Ao redor de toda a terra Conhecendo cada um de nós Ele só vai nos dar Quando nós estivermos Firmados na fidelidade Firmados na rocha Que é Jesus Talvez muitas bênçãos De 2021 Não aconteceram Exatamente Por causa da dúvida A dúvida do coração Do crente Em crer e não crer Em coxiar em dois pensamentos Como diz a Bíblia A palavra de Deus diz Não coxie entre dois pensamentos Aleluia Não vá para a esquerda E para a direita Siga em frente A palavra de Deus está dizendo Não desvie o seu pensamento Dos projetos que Deus tem Para a sua vida Aleluia Mantenha-se firme Porque o Senhor honrará O Senhor honrará A sua fé Honrará A sua determinação E não sair de perto dele Estabeleça para a sua vida 2022 será o ano Da minha fidelidade a Deus Aleluia Para que eu receba de Deus A fidelidade dele Para que eu receba As bênçãos dele Na minha vida Eu vou permanecer firme Eu vou permanecer fiel Eu vou procurar santidade Eu vou procurar agradar a Deus Para que ele agrade a mim E você vai ver O que Deus vai fazer Na sua vida Aleluia Você vai ver as bênçãos Que ele vai derramar O prazer que Deus tem Em ajudar seus filhos Que são fiéis Você veja que tem Uma passagem bíblica Que eu amo Essa passagem bíblica Porque ela começa dizendo Eis que eu coloquei Diante de ti Uma porta aberta E ninguém a pode fechar Porque na tua pouca força Quer dizer Mesmo não tendo força Mesmo lutando Contra os problemas da vida Aleluia Guardaste a minha palavra E não desprezastes O meu nome A porta está aberta Mas por que Que a porta está aberta Ele justifica logo depois Na tua pouca força Não desprezaste a minha palavra E nem o meu nome Deus está dizendo Se você é fiel Eu serei fiel Olha a porta aberta de Deus Olha a porta aberta Que ninguém pode fechar Olha a Deus dizendo Você sofreu Você passou lutas Mas eu Não fui esquecido por você Aleluia Você enfrentou tudo Sabendo que Eu existo E que sou presente Em sua vida Aleluia Receba essa palavra Meu irmão Minha irmã E vamos agora Fazer a nossa oração E a pastora Jossa Net Vamos estar orando Pela sua vida Para Deus abençoar Sua vida cada vez mais Santo Pai Eterno Deus Senhor Nós estamos em mais Um início de ano E nós queremos pedir Meu Pai querido Meu Deus amado A tua bênção Derramada sobre a vida Dos teus filhos Queremos pedir Paizinho querido Deus amado Que haja o olhar Misericordioso O teu olhar santo Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Pai Abençoa todos Os nossos irmãos Senhor Aqueles que sofreram Desilusões Neste ano Que findou Aqueles que passaram Por tantas lutas Eu peço que o Senhor Abra as portas E coloque Diante deles Pai A tua face Adorado Teu milagre A tua vitória Pai Que o Senhor Possa olhar Para todos nós Com olhar misericordioso Nos enchendo Senhor Daquilo que nós Precisamos Que é a tua presença Deus A tua presença Deus Contempla Pai querido Com a tua misericórdia A vida dos teus filhos e filhas Que tem passado Tantas lutas Que tem sofrido Senhor Tantas derrotas Mas agora chegou A hora de colher Agora chegou A hora de triunfar E nós pedimos Cura para as enfermidades Nós pedimos Portas abertas Para emprego Nós pedimos O teu olhar Santo Misericordioso Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Oh paizinho Querido Deus amado Abençoa todos Os teus filhos e filhas De uma maneira Tremenda e poderosa Porque grande a tua misericórdia É o teu poder Tua honra e tua glória E nós louvamos o teu nome Meu Deus E agradecemos por tudo No nome santo De Jesus Cristo Amém 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 paizinho Amém Glória a Deus Bom domingo A gente se encontra Mais tarde né pastora É sim A gente se encontra Mais tarde No culto das primícias Antes do culto das primícias Tem a alimentação Para os nossos Filhos amados Nossos irmãos de rua Vai ter o almoço Dos moradores de rua Hoje domingo E a noite O culto das nossas primícias Para Deus Em nome de Jesus Fica na paz Deus abençoe a sua vida Poderosamente No nome de Jesus Amém Glória a Deus Fica na paz Muito obrigado Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Faça a obra de Deus Junto conosco Deus abençoe Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto